Eu acho que a casa é muito especial, a casa como um todo, assim, porque é realmente, eu aprendi muito fazendo essa casa. Realmente sou um melhor arquiteto depois de ter feito, ter construído aqui. Olá, eu sou o Marcos, sou arquiteto, sócio do Inarquitetura e essa aqui é a minha casa. Quando eu escolhi Arquitetura, acho que Arquitetura meio que mesclava tudo aquilo que eu gostava, assim, na vida. Então tinha humanas, tinha exatas, então acho que é um pouco disso tudo que me dá prazer em fazer Arquitetura. Acho que é um sonho de qualquer arquiteto fazer a própria casa. Ao mesmo tempo que é um sonho, é um desafio, porque você tem que impor um pouco os limites, né, porque é tanta liberdade ao mesmo tempo, né, que você tem que fazer escolhas, né. Não tem ali o cliente que muitas vezes, por mais que você indique um caminho, a decisão final é do cliente e tal. Mas ao mesmo tempo foi uma construção em conjunto, né, então foi eu e a Ju, assim, a gente, o projeto foi em conjunto, né. Eu ia guiando, indicando os caminhos, mas ela, era importante que ela entendesse e que ela opinasse. E muitas coisas ajudam, e vários insights aqui no projeto que realmente ficou melhor. Eu acho que isso, fazer Arquitetura também, isso é muito legal, né, porque eu acredito que quando o cliente, quanto mais participa, mais o projeto fica legal. E nesse caso a gente ficou, assim, dentro desse projeto durante um bom tempo, assim, discutindo bastante, conversando. Olá, meu nome é Júlia, eu sou consultora de arte, e essa é a minha casa aqui na Vila Beatriz, em São Paulo. Eu sempre morei em casa, né, quando eu morei com os meus pais, quando eu fui morar sozinha, daí eu fui sempre para o apartamento, e o Marcos também sempre morou em casa com os pais. Então, para a gente era muito difícil estar num apartamento, muito por conta de não ter jardim, não poder pisar na grama. Não tinha, né, esse jardim, era um monte de quartos, assim, meio subdivididos, que a gente quebrou e fez ele do zero. E não teve paisagista, apesar de respeitar super e gostar muito, mas a gente não teve. E é a gente que cuida. A gente optou por essas espécies, assim, bem mata atlântica, bem tropicais, que são, é um tipo de paisagismo que não dá tanto trabalho, porque tem uma poda mínima, mas não é uma coisa que você vai ter que ficar fazendo uma manutenção tão constante quanto espécies que não são daqui. E, para mim, não tem preço, assim, para mim é uma felicidade. Não só dá para a cidade um espaço verde que não existia, mas também para a gente e para os bichos. Eu acho que essa coisa de ser bem colorida, essa coisa dos ladrilhos serem coloridos, porque eu trabalho com arte e essa coisa da cor, para mim, é muito importante. E, no final, esse tom que a gente escolheu, né, esse verde água, é um tom que, para mim, me energiza todo dia. Todo dia eu vejo que eu olho para ele e, não sei, parece que eu estou meio que numa piscina, num lugar de praia. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu me vejo muito. A gente fez esse painel, né, ou seja, desenhou essa composição. E eu me vejo muito nisso também, porque foi como se a gente juntasse, eu trouxe essa minha bagagem da arte, mostrei atos para ele e tal, e ele me trouxe essa coisa da arquitetura, de como que a gente iria materializar, então. E aí, no final, ficou uma coisa que eu acho que marca a nossa casa, assim, que a gente olha quando a gente está comendo. Ih, entrou alguém aqui. Eu acho, eu gosto muito de uma frase da minha mãe, que a casa dela, depois que a família foi crescendo, né, eu saí, a minha irmã saiu, as pessoas falam muito, por que você não vende a sua casa? E aí, ela sempre fala que não é um imóvel, é um lar. Então, eu acho que lar, para mim, é isso. É esse lugar que vai além do imóvel. É um lugar que você habita, é um lugar que você troca, é um lugar que você recebe, é um lugar que te inspira, é um lugar que te acolhe. Eu tenho muito essa coisa, assim, de gostar de receber, gostar de ter meus amigos aqui. Então, para mim, lar é isso. E também acho que vai além do que está projetado, ou que não está projetado. É um lugar de aconchego, acho que um refúgio. Eu vejo o lar um pouco como um refúgio. Eu acho que lar, acho que transcende um pouco até da arquitetura e da materialidade das coisas. Acho que lar tem muito a ver com o sentimento e como você se sente no espaço, né. Então, acho que tem a ver com memória, você se mistura ali com você é o lar e a sua casa é um lar que você construiu. Eu acho que é um pouco isso, é um pouco confuso, mas é um pouco como eu entendo, assim. Acho que para ter um lar tem que ter pessoas, então não basta só ser uma casa linda, maravilhosa. Acho que tem que ter pessoas, tem que ter vida ali. Tchau. 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 Tchau.